De volta já aqui com o Bem Assim e agora vamos conhecer uma bebida que está fazendo muito sucesso aqui em Maceió e olha, é perfeita para essa época de verão, essa época de calor. É o Tereré, quem vai explicar tudo para a gente está aqui, é um especialista. Nathair, seja muito bem-vindo, bom dia. Tudo bem. Obrigada pela sua presença aqui junto com a gente. Prazer estar aqui contigo. Ah, seja muito bem-vindo ao Bem Assim. Perfeito. Quero que você nos explique então tudo sobre o Tereré. Você é natural de? Eu sou goiano, mas a gente veio a janeiro nesse ano aqui passear e a gente ficou apaixonado pela cidade. Se cantou com o Maceió, decidiu vir pra cá. Montar a loja do Tereré. Tereré é muito famoso? Muito famoso. É uma bebida que veio lá dos anos de 1932, na guerra do Paraguai, onde eles não poderiam beber ela quente porque fariam fogueiras e iam levantar suspeita. Então, começaram a tomar essa bebida gelada. Tá. E fez um sucesso. E hoje é Brasil inteiro e agora nós estamos aqui no Nordeste, né? Em Maceió. Sim. Pra alavancar e é um desafio, mas é um desafio que a gente tá vendo e que tá sendo muito bem aceito. Ah, que legal. E olha, gente, como é uma bebida bem geladinha e refrescante, a depender da erva, né? Eu já experimentei. É muito bom agora pra essa época, quando a gente tá ali passando, não é sério não, o ano todo praticamente aqui em Maceió é assim. É o calor, são as altas temperaturas. Então, ela é perfeita. Como é que o tereré é feito? Vem pra cá explicar pra gente, por favor. Então, o tereré a gente coloca no copo, né? É metade da erva, são vários tipos de erva, são todas elas com sabores, né? E ele coloca metade do tereré aqui e o restante é gelo, um limão, um hortelãzinho, né? Que vai dar uma refrescância bacana no tereré. Então, cada um vai personalizar o seu tereré em casa, como ele acha que vai ficar mais interessante com o seu paladar. Eu tô vendo aqui que você também colocou uma folhinha de hortelã. Então, eu também posso fazer alguns incrementos, né? Pode. Se eu achar necessário. A minha esposa já fez lá um incremento que é bacana, que o pessoal gostou, que é o gelo de bisco. Ah, que legal. E a gente tem uma erva lá também, que é de bisco também. Ah, que bacana. É uma erva bacana, que todo mundo gosta. Então, assim, ervas são vários sabores. Então, primeiro coloca a erva, depois o gelo. Depois o gelo, depois você coloca uma rodelinha de limão e uma folhinha de hortelã. Que tá refrescante. Sim. Aí você serve ela no copo, né? Sim. Aí ela vai ficar... Não precisa aguardar, né? Porque não é uma imersão com água quente, é água gelada, né? Tá. É bem refrescante. E assim, você já experimentou lá com a gente, você viu. Quero que você experimente esse também, que foi feito especialmente pra você. Ah, obrigada. Posso? Assim, não tem segredo, né? É uma bebida que o pessoal vai fazer em casa, tranquilo. Lá, no nosso espaço onde a gente tá hoje, no Suor Bem-Estar, que é um espaço de saúde. Sim. A gente serve essas torres, né? São vários sabores de água, as pessoas escolhem. E a gente faz na hora. Essa água aqui, ela está saborizada... Com só limão. Só limão. Limão e bastante gelo. E tem muita gente que gosta de tomar só com água. Sim. Então, coloca a erva com a água. Só a erva e a água, porque você vai sentir um pouco mais o sabor da erva. Só que aqui, como é um estado que ainda as pessoas não estão habituadas ao tereré... Vem pra cá. A gente vai fazer o quê? A gente coloca um saborzinho na água pra habituar um pouco mais a questão da bebida. Muito bem. Vocês têm várias opções de ervas, né? Lá. Sim. Essas aqui, você trouxe alguns exemplos pra gente? A gente trouxe energética, a gente trouxe aqui... A energética natural? A energética natural. Ela é uma... Esse aqui, ó. O cheiro dela é uma delícia, né? Ah, sim, sim, sim. Então, é bem parecido com o cheiro de uma energética bastante famosa. Isso, exatamente. Aí tem o limão blend, que é uma erva bem cítrica, né? Uma erva que vai combinar bastante com a água, com o limão. Aí tem a pura folha. O que é a pura folha? São duas ervas que a gente tem, só que não tem sabores. Sim. Todas as outras têm sabores, né? Então, assim, a gente tá lá num espaço que é saudável, né? Então, as pessoas vão lá e escolhem a sua erva. E aí a gente monta a torre. E aí, se você quiser, a gente tem as garrafas, tem os copos. E você monta o seu kit. Eu acho muito legal, Natal, isso. Porque, assim, eles já entregam, tá, pessoal? Pra vocês, não só a erva, mas todos os equipamentos que você vai precisar pra fazer, pra consumir o seu tereré. Então, a erva, você vai lá, vai escolher de acordo, né? Com o que você gostar, com a sua necessidade. Você já vai pegar o seu pacote aqui, mas também você já pode pegar o seu copo. Tem aqui os copos térmicos e também as garrafas ou as torres, né? Que você já oferece também. As torres a gente serve lá. A torre já serve lá. Isso. E a garrafa por quê? Só você chegar, montar o seu kit e já levar pra praia. Pra praia. Pra onde você quiser, pro trabalho e servir todo mundo. As garrafas aqui tem quantos litros? Essas são 2,5, mas nós temos na loja garrafas até com 5,5 litros, 9 litros. Pra você ter uma confraternização, você tá ali com a garrafa adequada pra quantidade de pessoas que tem lá. E pra ficar mantendo a temperatura, né? Sempre ele bem geladinho, então é uma delícia. Inclusive, Mara, é uma garrafa que ela demora em torno de dois dias o gelo aqui dentro. Cara, legal. Entendeu? Então, assim, ela é uma garrafa perfeita pra conservação desse tereré. Porque você vai pra praia de manhã, no final do dia, tá o gelo ali. Ótimo. São 2,5 litros de água, ou se faz o sabor ou não, se você quiser a sua água. Sim. Então, assim, a critério é de cada um o tereré, né? Muito bem. Tem gente em Maceió que já conhece, né? Que são pessoas que tá aqui, porque veio passear e veio também morar. Que legal. Olha só, então você pode ou levar, né, pra onde você for, pra onde você quiser, você pode montar o seu kit, como também se você, ah, Mara, eu queria experimentar. Então, você pode ir lá na sua e vem estar, que fica ali no Barro Duro, né? Você chega lá, conversa com a Anata aí, pede a sua torre e você vai experimentando e vai conhecendo muito mais. Aqui desse lado, você trouxe pra gente algumas opções de copos, né? Sim. Aí nós temos opções de copos lá, que a gente tem mais lá ainda, que não dá pra trazer todos, né? Isso. E além das ervas de tereré, como vocês estão vendo, a gente tem vários modelos de... Aqui o pessoal fala canudo, mas a gente fala... Canudo, era isso que eu já ia perguntar. O nome, o nome de verdade... É uma bomba de tereré. Bomba. Como tem lá em origem que o pessoal fala bomba de chimarrão, aqui é a bomba do tereré. Bomba do tereré. São vários modelos. Mas como preferindo, se querem chamar de canudo, também não tem problema. Não, mas o legal é que essa bomba aqui, gente, não é como o canudo, né? Que é descartável. Sim. Então você ainda tem essa função de poder reutilizar ela quantas vezes você quiser. Ela vai ser sua. Ela tem uma bola ali, né? Que você vai limpar, vai lavar. E assim, é um negócio muito bem feito, né? A gente tem vários modelos lá na loja. Muito bem. E na loja a gente tem a linha também, Mara. Do churrasco, né? Estou sabendo. Umas garras de churrasco pra você... O tereré combina com churrasco? Combina, com certeza. Tem muita gente tomando, toma o tereré com churrasco. Então, olha só, você aí que gosta de churrasco, você já faz logo o seu kit completo. Com certeza. Você compra os itens pra o seu churrasco, pra deixar bem delicioso. E compra também o seu kitzinho pra o seu tereré. Sim, vamos explicar aqui que eu li. É, tranquilo. Interrompi, me perdoe. Esse aqui são garras, né? Que é pra você segurar a sua carne e cortar, né? A gente vai ter essa linha de garras, tem outros modelos também. E tem o sal de parrilha. São mais de 10 sabores de sal lá, né? Pro seu churrasco. Nós temos os aventais, o sal. E a gente tá com a linha de faca que vai trazer também, que é uma novidade. Que é pra você presentear o seu esposo, que gosta de fazer o seu churrasco. Muito bem. E acompanhado do tereré. Então, olha, você ainda pode escolher aqui o sal de parrilha pra deixar a sua carne, o seu churrasco, muito mais saboroso. Gente, é o kit completo. Com certeza. Inclusive, é uma ótima opção para apresentear agora nesse final de ano, né? Adorei. Sem dizer que é muito saudável, né, gente? Isso. Não tem nada, é 100% natural. As nossas ervas são 100% natural, um produto exprêmio, né? Com qualidade. E a gente tá lá pra atender vocês. Espero que vocês vão lá na sua Arbemstar. Além de fazer o beat tennis, fazer sua... Atividade física, né? Atividade física, vai lá. Depois daquela atividade, vai lá repor as energias. Nossa, isso é geladinho no calor, hein? Com certeza. Depois que você sua, aí você vai lá e se refresca. Com certeza. Que coisa boa demais. Mas também, você tem Instagram, não é? Pra quem quiser conhecer mais. Vamos falar aí, por favor, o arroba pro pessoal. Então, nós temos o nosso Instagram, que é o Black Underline Erva Underline Maceió, né? Então, Black Erva de Maceió, entra lá, nos siga lá, que a gente vai fazer promoções ainda dentro desse mês aí, com premiações de uns kits bacanas aí. Então, entre lá, nos siga e vê lá que tem toda a linha de copo, as ervas e tem todos os produtos lá expostos, né? E tem, a gente tá com um programa agora de delivery também. Se você não tiver como buscar, nós vamos entregar na tua casa o kit Tereré. Não tem desculpa então, tá? Pra não experimentar, pra não provar o Tereré, essa bebida que simplesmente tá virando uma sensação. Tá todo mundo querendo provar e tá todo mundo gostando bastante. Black Underline Erva Underline Maceió. Isso. Pra vocês conhecerem muito mais. Nathai, obrigada. Obrigadão pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. É isso. Espero lá. Ai, com certeza. Pra estar um Tereré lá com a gente. Pula até toda a quinta. Vê quem quiser, já vai me encontrar lá. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Obrigada, meu. Valeu. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta com ele, Flávio Cansoção, e a sua coluna Arrasa. Obrigada. 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 Obrigada.